Em decorrência do aumento de casos de dengue aqui em Três Lagoas, a Prefeitura vai realizar um mutirão de limpeza neste ano novamente. Vai ter um novo mutirão de limpeza. E amanhã, sexta-feira, acontece o dia D de combate à dengue. A semana de prevenção e combate ao mosquito da dengue começou nesta segunda-feira e vai se encerrar nesta sexta-feira com o dia D, como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Na sexta-feira vai ser, na verdade, o fechamento da semana da conscientização. Nós começamos na segunda as nossas unidades de saúde, com os nossos agentes, fazendo a divulgação com a preocupação que o Estado e o Ministério da Saúde têm com relação a uma próxima epidemia de dengue e chikungunya, que está já em alguns municípios, em alguns estados, e que o nosso estado esteja preparado. Então, em Três Lagoas, na sexta-feira, a gente vai fazer um grande movimento na área central. Nós vamos fazer uma carreata, nós vamos fazer blitz nos semáforos, nós vamos montar estandes na praça, mostrando os equipamentos, mostrando criadouros que devem ser cuidados. Vamos estar com fantasias de mosquitos. Vamos provocar a população para que eles venham junto com a gente, junto com o poder público, para fazer a sua parte. A gente precisa ser, cada um fazer a sua parte, para a gente evitar que no próximo verão a gente venha a passar por uma epidemia de dengue, de chikungunya e que eles tenham óbitos. No início do ano até agora, Três Lagoas registrou 1.458 notificações, sendo 480 casos positivos de dengue e 712 negativos. Apesar do acumulado do ano ter registrado um número elevado de casos, o coordenador de endemias ressalta que, nos últimos meses, houve queda no número de registros de casos confirmados de dengue. Três Lagoas, nesse momento, está em uma situação relativamente tranquila. Nós temos poucos casos. Quando você faz o somatório do acumulado do ano todo, a Três Lagoas aparece com alta incidência. Mas quando você pega os últimos meses, as últimas semanas, nós estamos com números baixos. Chikungunya, esse ano, a gente tem 10 casos notificados e 3 confirmados. É maior do que os últimos anos, mas ainda é baixo. Então, nós estamos em uma situação relativamente tranquila. Mas, acompanhando os dados, a gente já começa a notar uma diferença nesses últimos meses que não teve nos anos anteriores. Então, a gente já está preocupado e, por isso, essa conscientização, esse movimento para trazer a população para ajudar a participar da campanha. Ainda de acordo com o coordenador do setor de endemias, a dengue tem sido uma preocupação nacional diante da epidemia em algumas cidades do país. Conforme você olha os noticiários, os boletins epidemiológicos do Ministério, já tem estados em epidemia de dengue nesse período. O nosso próprio estado, a gente tem alguns municípios já com epidemia, com números altos de dengue e até aumento de chikungunya. Então, daí a preocupação de estarmos chamando todo mundo, os outros órgãos que não é da saúde, educação, assistência social, meio ambiente, todo mundo para participar junto. Fora as entidades não governamentais, para participar junto, porque a gente precisa mesmo intensificar as ações para não chegar no próximo verão e ter essa desagradável surpresa de ter uma epidemia. Para ajudar no combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e outras doenças, é que a Prefeitura de Três Lagoas já prepara mais uma campanha Meu Bairro Limpo. E segundo o coordenador do setor de endemias, essa campanha deve ser iniciada em julho. Ainda esse ano, já estamos programando um mutirão para ajudar a população a retirar os depósitos que estão nos seus quintais, para que eles coloquem para a coleta pública, que coloquem à disposição da Prefeitura. Para a gente poder fazer essas retiradas e aí não ter, na hora que chover, não ter tantos triadores nos quintais. Além disso, também tirar a matéria orgânica, aproveitar esse mutirão para também fazer o combate à leishmaniose. Então, esse mutirão vai acontecer agora no segundo semestre. A gente sabe que a dengue é uma questão que cada um tem que fazer a sua parte, não depende só do poder público. Com certeza, é aquilo que eu sempre falo, a gente passa visitando a cada 60 dias. E nesse intervalo, a gente precisa estar cuidando da nossa casa. Se você tira 10 a 15 minutos por semana e faz a vistoria, elimina focos, elimina criadouros, você fica tranquilo, você protege a sua família e até a sua vizinhança.